Fala galera, bom dia, diretamente de Ubatuba Hoje a gente vai pra Praia de Pissinguaba de novo Porque ontem ela tava sensacional Então a gente vai pra essa Praia de Pissinguaba Porque é nela que a gente consegue pegar um barco pra ilha das corpos E os preços lá são maravilhosos A comida é maravilhosa, o lugar Assim, eu particularmente, eu mesmo, uns também Então a gente vai voltar lá Porque até se a gente não for pegar o passeio Porque a gente já tá tarde, já são meio dia Não sei qual que é o horário lá de passeio Mesmo a gente, se a gente não for pegar o passeio A gente vai ficar lá na Praia E amanhã provavelmente a gente vai pra Praia de Pissinguaba E vai pegar alguma coisa de barco lá na Praia de Pissinguaba E eu consigo pegar e alugar o stand-up que eu quero fazer E os muitos vão, querem andar de caiaque Então é isso, sabara, vamos lá Tinha uma praia, uma água de coco Um peixinho frio E é isso, sextão, bebê Tinha uma praia, uma praia, uma praia Tinha uma praia, uma praia, uma praia, uma praia Tinha uma praia, uma praia, uma praia, uma praia Tinha uma praia, uma praia, uma praia, uma praia, uma praia Então galera, fui no ponte ali da Barraquinha Rob Parece que é o único ponto aqui da praia Pra você poder comprar o ponto oficial E sai 70 por pessoa Só que o barqueiro já saiu Então a gente poderia pegar o de 2 horas da tarde Só que com o vento que tá vindo Parece que talvez a gente não consiga fazer o passeio Estou torcendo pra dar certo, mas vamos ver Estou torcendo pra dar certo, mas vamos ver Seu óculos, cuidado pra você não perder ele Cuidado pra você não perder seu óculos Ah, rabi, seu gentil Nossa, que acertão Acho um tubarão Vamos lá O problema é você conseguir enxergar Olha lá, parece criança brincando com o drone E aí galera, acabou que hoje não deu pra filmar muita coisa A gente só ficou por aqui na praia hoje O meu planejamento era de ir pra Ilha das Coves Mas não deu certo Porque o tempo não tá ajudando E aí a galera do barco não quis ir E aí eu ia pegar o stand-up Também não tá ajudando Não deu certo de pegar o stand-up nem o caiaque E agora a gente vai pro Mirante da Chica Pra poder jantar Já é umas 5 horas, mas lá fecha 7 Então a gente vai aproveitar e dar uma passada lá Comer um pouquinho E foi isso Espero que amanhã a gente consiga Foi bom, porque deu pra gente dar uma curtida Descansar e tudo mais Mas no quesito aventura não deu muito certo Mas tá bom né Curtir praia é sempre bom E é isso Vamos lá pro Mirante da Chica E de noite provavelmente dar uma voltinha pro Ubatuba E amanhã esperamos que o sol saia E torça por nós E aí E aí E aí E aí E aí galera, segundo dia que eu venho aqui no Mirante da Chica e eles disseram que funcionava até às sete, então a gente almoçou na praia e a gente queria jantar aqui ou ver o pôr do sol, né, mas como o tempo não tá ajudando, hoje não teve pôr do sol, mas são 5h42 agora e eles já estão fechando, então vou lá pro centro de Ubatuba, lá perto do Padang, ver se eu acho alguma coisa, como tá frio, algum lugar que venda algum caldinho, alguma coisa assim. Hoje a gente ia fazer os passeios, não deu, mas o rapaz que a gente conversou disse que talvez amanhã dê pra gente fazer, então estamos animados, porque amanhã a gente ia pra Paraty fazer as ilhas lá, né, andar de barco e tudo mais, mas aí a gente vai tentar fazer os dois, de manhã Paraty ou Ilha das Couves e de tarde o outro que sobrar, então vamos ver se a gente consegue. E é isso, esse foi o nosso dia, foi bem curtinho, a gente mais tarde vai no centro, agora provavelmente vou no centro, tentar ver se eu acho alguma coisinha pra gente comer e esperamos que tenhamos sorte amanhã. E aí a gente fez, comprou o peruano pra mostrar. E aí o meu, lindão, tô bem saudade da Amazônia, entendeu? Essas são sintomas da saudade da Amazônia.